RALICÁRIO DE COMPOS O sapo e o jacaré Era uma vez um sapo sapeca, que vivia ao lado de um lago. Um dia, o sapinho estava pulando para lá e para cá. Quando, de repente, apareceu um jacaré bem grandão, que falou. Ai, que fome! Estou doido para comer o sapinho bem gordinho. E o sapo, tremendo de medo, disse. Ah, que pena que sou assim tão magrinho, né? Mas não tem problema, respondeu o jacaré. Vou te comer assim mesmo. E abriu seu enorme bocão para abocanhar o sapinho. O sapo tentou fugir, mas não conseguiu e foi parar dentro do bocão do jacaré. Mas, logo depois, o jacaré fez a maior careta. Cara de quem comeu e não gostou. Ah, que gosto ruim, hein? E acabou cuspindo o sapo, que saiu pulando bem rápido e foi-se embora. Mas, afinal, por que será que o jacaré não engoliu o sapo? É que esse sapo não lavou o pé. Imagina só, o gosto ruim de chulé que o jacaré sentiu. O jacaré logo lembrou de uma música que as crianças cantam. O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer. Mas que chulé! O sapo não lava o pé, 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 não lava o